Nossa! Calma, eu tenho menos 5? Ele é enorme! Ele te deu 16 de dano de morte com esse ferrão. 16 de morte com... é... 16 de morte? 16 de morte. Então foda-se, a minha armadura não é pra ir pra nada. Ótimo. Mano do céu! Ah, criatura de morte isso ainda! Sangue e morte. O primeiro foi de sangue, desculpa, não foi de morte. As graças foram de sangue e o ferrão é de morte. Pô, eu tô morrendo, hein? Você... você tá morrendo? Não, eu já tô com menos da metade da vida. Ah, você tá machucado. Tá, como que eu tenho que botar aqui? Não, não precisa, você tá machucado só. É como se você tá com 55 de vida. Não, eu tô com 32. Aqui você tá com 55 e 78. Ah, tem que atualizar. Aí pronto. Você tá com 32 de vida. Você tomou uma boa porrada. Você é esta, mano. E agora... O que acontece quando eu tô machucado? Vou ver aqui no livro, tá? Ah, não. É só que você tá... Você tá... Mano. Quando ele enfia o ferrão em você, você sente que o ferrão começa a tentar chupar os seus órgãos. De novo? E você... E você consegue sentir os seus fluidos e seus órgãos apodrecendo dentro de você. Me faz um teste de fortitude. Ah, velho, eu já fui chupado duas vezes. Vixi. Fortitude é um... Ele tá usando em você... Se você der mole, vai ser mais... Açugada mortal. Fortitude é um... Calabundo, cara. Ele tá usando a sugada mortal. Açugada mortal. Açugada mortal. Açugada mortal. Açugada mortal. Ele tá usando a sugada mortal. É... 17 mais 5, 22. Você passou. Você sente que você tem vontade de vomitar, mas você aguenta. E agora... Eu tô aguentando, eu falo...